Bom dia, bom dia, bom dia, galera do trecho, galera da estrada, alemão da Top da Bolé, trazendo sempre novidades para vocês, os melhores clientes do Brasil. Olha só esses tapetes. Jogo de tapetes em curvin mosaico bordado ou curvin uruguaio, como alguns costumam falar. É o conjuntinho completo para o seu caminhão, feito sob medida para você. Olha a qualidade, se liga só. Olha a qualidade do bordado. Aqui eu estou na luz, estou aqui na expedição da Top da Bolé, galera. Deixa eu me abaixar para mostrar para vocês, olha a qualidade do produto, o acabamento. Lembrando que os sobre tapetes são emborrachados. Aqui está meio empuradinho, porque eu tirei para mostrar para vocês. Esse aqui é do Scania NTG, olha o detalhe aqui, Top da Bolé. Esse aqui é Scania NTG, dois bancos. Pessoal, vai o kit completo, olha aqui, Constellation, a parte do capô, sobre tapete do carona, aqui o sobre tapete do motorista. A gente também tem os forros de porta do Scania. Esse aqui é série 4, série 5, lendário 113. Olha aqui, a gente tem também só os sobre tapetes em curvinho bordado. personalizados, são diversas cores. Esse aqui é caramelo, tem o marrom, aqui é um grafitão. Esse aqui é do Axor Atego, preto também. Esse marrom aqui é muito lindo. Lembrando que a gente tem para todos os modelos de caminhão, a gente faz sob medida. Não importa se o caminhão tem cama gaúcha, banco do motorista ar, banco do motorista simples, tem algum detalhe, tirou alguma parte interna do caminhão, a gente faz sob medida e manda certinho para o seu caminhão. Galera, preço, o conjunto de tapetes agora para o mês de agosto de 2021, ele está R$ 919,00 no prazo, o conjuntinho completo, em 12 vezes de R$ 76,60 ou R$ 827,00 à vista. Lembrando que isso aí, esse valor aí é para agosto de 2021, tá? De repente o pessoal vai ver o vídeo mais para frente, aí vai estar outro valor e esse preço, na verdade, é para agosto de 2021. E o par de sobretapetes é um par grandão, tá? Ele tampa bem ali o assoalho de caminhão, ele está R$ 299,00 a prazo. A gente faz também em 12 vezes, tem 10% de desconto à vista. Tá certo? Preciso de um orçamento, a gente faz. Tem também as capas de banco, capa de painel e capa de cama, se você quiser em corvinho também, tá? É um produto muito top, o acabamento de primeira. Olha aqui, a parte de baixo vem com um feltro para ficar mais firme. Aqui é só o corvinho para fazer a dobrinha. E como eu mostrei antes, os sobretapetes, eles são emborrachados, ó. É material de primeira qualidade, galera. Tá certo? Tapete em corvinho, mosaico bordado, é na top da boleia. Não espere, galera, faça o orçamento, a gente despacha para o Brasil inteiro. Fretezinho facilitado pelas melhores transportadoras do Brasil. Valeu? Aquele abraço! Aquele abraço!